Isso não é uma miragem, tá? Estou aqui Estou aqui? Sim, estou aqui! Eu queria arranjar um motivo pra voltar pro YouTube E aí apareceu a oportunidade perfeita Ontem eu fiz uma live e o pessoal do meu Instagram ficou louco Querendo saber como que fazia maquiagem e quem perdeu a live, né? E quem tava na live também queria ver depois Passo a passo pra tentar fazer em casa Então, estou aqui Estou aqui nesse YouTube Pra começar, eu peguei a paleta de corretivo da SD Makeup Que é essa daqui, que é muito, muito, muito boa Eu uso demais mesmo, dá pra notar, né? Dá pra notar, eu acho Vou pegar essa cor aqui, olha Que não é a mais escura, mas é a antes da mais escura E vou aplicar ela, olha, nessa minha nova amiga aqui Que é a cicatriz Só pra dar uma... Só pra dar uma disfarçadinha nela Eu vou com batidinhas mesmo E com essa mesma paleta, eu vou pegar as duas cores do meio E vou misturar as duas E vou já camuflar a minha olheira aqui embaixo Vocês vão ver que nesse vídeo eu vou usar os dedos muitas vezes Que é uma coisa que eu não costumo fazer tanto na maquiagem Mas ultimamente eu tô me entregando mais a isso E aí com a cor mais clara Eu vou fazer um tracinho aqui abaixo, olha Da linha onde eu costumo contornar, tá? E aí eu vou esfumando Isso com o dedo mesmo também Não vou esfumar muito, muito mesmo Pra não tirar o efeito que eu tô querendo dar E agora sim é a hora da mágica, né? Eu vou pegar o fluido matificante da Afins Que é um produto novo, muito legal E vou misturar ele com essa base de alta cobertura Da Candice Berenice A minha é na cor 2, tá? Eu vou pegar, misturar os dois E vou vir com esse pincelzinho da Costalcentes Que eu amo E aí na área onde eu coloquei em cima da cicatriz Eu vou vir com o dedo, tá? Aplicando a base Que é pra não tirar a cobertura que a gente já deu ali Por que que eu não venho com esponjinha nem com pincel? A esponjinha, ela tira um pouco do efeito rebocado, sabe? Nessa área aqui Como tem a cicatriz A gente quer um pouquinho desse efeito Olha, que aí a pele já fica Cobre a cicatriz mais Não tanto, olha Tem que ser um corretivo mais pro lilás Mais rosado Pra poder cobrir tudo Mas já que é uma flor Eu já dei uma disfarçada Então pra mim está ok, tá? Vou vir com esse corretivo da Dior Que é o Dior Skin Nude E também vou aplicar ele com o dedo, tá? Como eu disse Hoje nós estamos Nessa vibe Mais de aplicar os produtos com a mão Aproveita esse momento E aí vai dando batidinhas infinitamente Até aplicar Com o pincel 11 da Vult Que é o Dual Fiber E o pó translúcido da SD Vou selar Tudo isso que eu apliquei No meu rosto, tá? Sempre gosto de vir com o pózinho translúcido Quando eu não quero acrescentar mais cobertura Quando eu quero só dar acabamento E aí agora Eu vou usar a paleta da Ruby Kiss Essa daqui Que vai ser na paleta Que eu estou usando mais Pra contornar agora Porque ela é menorzinha Do que aquela da Ruby Rose Então dá super certo Essas duas últimas cores São as que eu costumo usar, tá? Então eu vou pegar A corzinha um pouco mais clara E vou começar a dar profundidade Vou começar a dar profundidade Nessa região Que é a área que contorno mais, tá? Que eu mais me concentro Pra dar uma afilada no rosto E também aqui na papada Pra dar aquele efeito de... Né? Vou pegar com mais escuro agora E vou dar uma intensificada Nessa lateral Eu aplico E aí eu tiro o excesso De produto do pincel E venho esfumando, tá? E aí eu vou dar uma paradinha na pele Vou pros olhos E depois eu volto pra terminar a pele Então se vocês vão um pouquinho mais pra perto Pra terem uma noção Eu vou pegar essa minha paletinha da Katarina Hill Que é uma edição limitada Mas na paleta normal Tem essas cores que eu vou usar, tá? Eu vou usar esse laranja Esse vermelho Esse roxinho aqui Esse rosa mais antigo e fechado E esse aqui que é tipo um rosadinho perolado Esses são os tons que eu vou usar, tá? Primeiro eu vou pegar o tom de laranja E vou começar a fazer uma marcação no meu côncavo E vou subindo com ela também Então eu não tenho medo de ir pra cima não Também claro que eu não vou encostar na sobrancelha com um monte de laranja Mas eu vou subindo Depois que eu aplico bastante desse laranja Dou uma esfumadinha nas bordas Eu vou pegar um pincelzinho Ele é de esfumar, tá? Mas ele é um pouco mais preciso Esse aqui da Macrylan Que ele tem uma pontinha um pouco mais fina É o M134 O vermelho É um vermelho bem sangue Um vermelho mais aberto Vou me concentrar um pouco mais no côncavo E nessa parte externa do olho, tá? Eu vou fazer o côncavo Aqui do meio, mais ou menos, pro final E vou dar uma descidinha com esse vermelho Depois que eu faço essa aplicação Eu vou vir com o... Depois que eu faço essa aplicação Depois que eu faço essa aplicação Eu vou vir com o pincel limpo Vugo sujo de nada E aí eu vou esfumar Esse encontro do laranja Com o vermelho, tá? Eu posso pegar um corretivo cremoso Pra ficar mais fácil Pra delimitar esse espaço Que eu vou recortar da pálpebra Mas eu vou pegar O pouquinho da base que sobrou Lá na minha plaquinha, tá? Que a gente vai economizando Pra não ter desperdício de produto Ela é uma base que tem cobertura alta, tá? Se não tiver cobertura alta Não vai dar pra recortar Toda essa área que a gente vai recortar Principalmente em cima de uma cor forte Que é o vermelho e o laranja De duas cores fortes, no caso, né? E aí eu vou começar nessa parte interna do olho Eu vou depositando o produto E aqui eu vou recortar Essa área da minha pálpebra móvel É legal você ir bem até o limite do côncavo Ou até um pouquinho acima Se você não tiver muito espaço de pálpebra, tá? Pra dar uma ilusão de que você tem um olho maior De que tem mais espaço pra colocar essa sombra E eu vou fazer isso nos dois olhos E vou mais ou menos até um pouquinho Depois da metade E aí eu vou pegar aquela paleta de novo Da Catarina Hill Aí agora eu vou pegar um pincelzinho De aplicar sombra normal, tá? Cadê? E aí eu vou pegar essa cor Que é aquele rosinha antigo que eu falei Ui! Aquele rosinha antigo que eu falei É esse aqui, ó E aí que eu fiz uma caca agora E peguei a sombra errada Então vou ter que misturar as duas Não tem problema Depois que eu aplicar essa sombra O que eu vou fazer? Vou deixar o meu cantinho interno livre, tá? E aí eu vou pegar o pigmento Vai ser essa asa de borboleta da Bittarra Que é a número 126 Ela é um rosadinho com partículas douradas Eu posso voltar com aquele meu pincel Que ele é um pouquinho mais de precisão Olha que tava sujo com o vermelho Pegar um pouquinho mais de vermelho E aí eu vou voltar e delimitar mais Essa minha área Aqui em cima do recorte, tá? Qualquer sombrinha que tá solta Vai voar, vai cair Então vai ficar um pouco mais destacada Essa região E aí com o pincelzinho de detalhe pequenininho Eu vou iluminar o meu cantinho interno Com essa sombra aqui Que é uma rosinha perolada Depois que eu faço isso Eu vou vir com o pincelzinho Opa Vou vir com o pincelzinho de esfumar assim, olha Mais fechadinho, tipo lápis E vou pegar esse roxo aqui da paleta, tá bom? Quero que ele dê um efeito de um pouco mais escuro Nessa área exterior do olho Como eu não vou fazer delineado É legal a gente fazer isso Pra dar um acabamentozinho Pra dar um efeito do olho ser mais amendoado Até pra dar uma escurecida E aí esfuma, 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 esfuma Ok? A área do 8 sobrancelhas da SD Esse aqui com a cor mais clarinha Eu vou pra encher as falhinhas da minha Olha, eu pra encher bem essa falhinha que eu dei no começo Show! E aí agora eu vou aplicar o cílio postiço Eu vou usar o modelo Z1 Que tem lá na Rose Cosmetics Esse aqui E usei essa colinha aqui, ó Da Yenvy Que é 24 horas pra aplicar nele, tá? Vou fazer um outro vídeo De como eu aplico o cílio postiço, tá? Sei que muita gente tem dificuldade Tá? Vou vir com o meu pincelzinho Blue Fiber Caso tenha caído algum resquício de brilho Alguma coisa aqui abaixo dos olhos E aí eu vou pegar o quê? Vou pegar o iluminador Vou usar hoje o Soft and Gentle da MAC Que é maravilhoso Ele é lindo E ele é super, hiper, mega, assim Blinding, sabe? Ele reflete muito lindo Muito lindo Eu tô usando esse pincel aqui da Vult Que é o 18 Que é o pincel que eu tenho mais gostado Pra aplicar Iluminador Que eu acho que fica lindo, sabe? Vou pegar primeiro com esse A sombra laranja Que eu usei lá no comecinho, tá? Vou vir com ela aqui na região abaixo dos olhos E aí com aquele pincel menorzinho Mais fininho Que eu não sei onde eu botei agora Vou ter que vir com o mesmo Vou pegar o vermelho E vou aqui do ladinho Ok? Eu volto com o meu pincel limpo Aqui nesse encontro das duas cores E dou uma esfumadinha Vou aplicar a máscara de cílios Bombastic da Vult Que é maravilhosa E ela dá um efeito lindo nos cílios Se eu tivesse sem cílios Eu provavelmente usaria ela Pra dar um volumão maior, sabe? Vou aplicar nos cílios inferiores Então só dá uma juntadinha Nos meus cílios naturais com os postiços De blush eu vou usar esse aqui Da Bourjois É o Ambre Dior Número 32 Ele é um coralzinho com bastante brilho Ele é baked Ele é fofo, 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 fofo Dá um azinho de saúde, sabe? Porque a gente tá com cor nos olhos Eu vou dar uma compensada Pra ficar o rosto, a pele mais nude E a boca também Mas claro que dá pra usar um batom mais escuro Que fica bonito também, tá? E aí eu vou aplicar o que? O que que falta? Falta só o batom, né? De batom hoje eu vou usar uma misturinha Eu vou aplicar primeiro o 31 Que é o batom da minha boca Esse batom ele tem exatamente Olha, vocês veem aqui, ó Dentro A cor do meu lábio Ai, Charlie, sabe o que que tá passando o batom? Mania E porque sempre cai, olha É o corretivo aqui Depois dele eu venho com o 35 Que é um pouquinho mais claro No vídeo aí não tá aparecendo não Mas ele é Ele é um pouquinho mais claro Vou encarar ele aqui na cegra Só um pouquinho E esse batom ele é mate Então ele vai ficar sequinho Já que eu não quero o efeito de batom sequinho Já que o gloss tá super em alta Eu vou pegar um gloss da Ricoste E vou aplicar em cima de tudo, tá? Então é isso Esse é o resultado final da maquiagem Eu espero muito que vocês tenham gostado Se não é inscrito aqui no canal Se inscreve aqui embaixo Comenta, compartilha esse vídeo Por favor, que agora eu voltei de verdade E é isso Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau